É um problema que existe de reduzir as pessoas, o ser humano que eu falei, esse ser humano complexo, reduzi-lo a certas marcações da sua identidade. Como, por exemplo, quando a gente fala de como atender a pessoa LGBT num consultório, já errou se achar que a pessoa é só LGBT, porque ela não é só LGBT. Não importa se for um homem branco, cisgênero, supostamente hétero, ele é adverso. Então, eu tenho que considerar ele, inclusive, nessas dimensões do privilégio. E aí eu tenho que entender essa pessoa LGBT na sua pluralidade. Se ela é uma pessoa branca, é uma pessoa negra, indígena, é uma mulher, é um homem, é uma pessoa não binária, onde que ela mora? Qual é o contexto histórico dela? Não tem fuga. Nós vamos entender sempre o ser humano na complexidade. E temos que entender, senão a gente vai reduzir ele aos estereótipos que a cultura atribui ao sujeito. Eu não posso entender o sujeito só como uma pessoa negra ou só como uma mulher dentro dos estereótipos que a cultura construiu para negros e mulheres, ou LGBTs, ou indígenas, ou mesmo homem branco. Então, a gente tem uma marcação necessária de conhecimento, e de conhecimento não só das categorias, mas também do indivíduo a fundo, e entendê-lo na sua complexidade. Não desconsiderando a sua diversidade. Lembrando que, diverso, todo ser humano é. Mas reconhecendo essas particularidades e aplicando. O que acontece historicamente nas práticas de saúde mental, muitas vezes, científicas, na psicologia, nas diferentes áreas por si, é uma desconsideração dessa diversidade, como se essa idealização de um sujeito universal funcionasse. e a gente sabe que não funciona nem para o suposto sujeito universal. Então, vamos lá. Awww. 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 roteiro, para ir desenrolando o fio de Ariadne nessa nossa conversa. Psicologia. A psicologia, ela é heteronormativa? Uma primeira pergunta. Sim, a primeira questão é qual psicologia nós falamos. A gente tem a querida Ana Bock, que já falava de psicologias. O que as pessoas também entendem quando falam psicologia? Temos diferentes perspectivas na ciência, profissão, psicologia. Mas, o que se tem abordado dentro da academia no Brasil, infelizmente, ainda traz esse recorte eurocêntrico, que, obviamente, pelas lógicas históricas, é uma lógica cis-heteronormativa, cis-gênero, no sentido que exclui população trans e heteronormativa, no sentido que já a gente trabalhou um bom tempo sobre heteronormatividade, sobre a não perspectiva de outras orientações sexuais, formas de expressão que não sejam dentro de um estereótipo de uma heterossexualidade compulsória. Então, sim, e nós temos trabalhado para mudar isso, mas ainda não somos muitos, porque a própria estrutura institucional da psicologia no Brasil, apesar de ter avançado muito, em especial pelos conselhos, e mesmo no campo da educação, ainda é fortemente ligada a essa tradição, essa tradição que não preciso me aprofundar muito, ela, para além de ser heteronormativo, é racista, é machista, classista, está dentro da Universidade Brasileira, então temos que mudar também não só a forma de pensar e os conteúdos, mas valorizar nós, que ainda falta essa valorização dos pesquisadores que têm trabalhado nesses campos, fora dessas perspectivas falsamente universais, que falam do ser humano, mas na verdade tem como modelo o homem branco, cisgênero, supostamente hétero, e por aí vai o dito, o sujeito universal, para trabalhar as pluralidades, as intersecções, é o nosso grande desafio, e para isso tem que mudar as estruturas também, não basta só mudar o discurso. Eu tenho vontade de continuar desenvolvendo por aí a nossa conversa, mas antes eu queria que você contasse um pouco sobre a tua pesquisa. Na verdade, no campo da saúde mental, eu desenvolvo várias pesquisas, no campo da saúde mental, eu participo de um grupo, somos colegas, acima de todos, pesquisadores do mundo todo. A capitaneada dessa pesquisa é pela Duke University, da Carolina do Norte, eu participo aqui no Brasil, como coordenadora do site brasileiro, coordenadora aqui do Brasil, a pesquisa é uma pesquisa sobre saúde mental, como a gente chamou, saúde mental de minorias sexuais e de gênero no mundo. A gente chama de smile em inglês, porque dá para fazer essa sigla, que significa, em português seria sorriso. Então, assim, nós investigamos já há alguns anos algumas dimensões de saúde mental do que a gente está chamando de minorias sexuais de gênero, que é um termo genérico para abordar as diferentes expressões da diversidade sexual de gênero não hegemônica no mundo, que tem diversos nomes, historicamente e até culturalmente, dependendo de cada particularidade. Nós investigamos já na primeira etapa, que nós concluímos, investigamos em Salvador, aqui no Brasil, no Quênia, no Vietnã, na Índia e no Cambódia. E uma preocupação com relação à questão de saúde mental, porque não só no Brasil, mas internacionalmente, a saúde mental da população LGBTI, até em função dessa tradição heteronormativa e em função também da circunstância da última pandemia que nós vivemos no mundo, a pandemia do HIV AIDS, antes da pandemia da Covid-19, ela marcou muito a população LGBT, no sentido que muitos pesquisadores e não só gestores, porque há uma crítica sobre isso, mas também pesquisadores, pensavam, e muitos, infelizmente, ainda pensam a saúde da população LGBT como restrita ao campo dos direitos sexuais improdutivos ou, particularmente, do enfrentamento à epidemia do HIV AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis, que vem desse estereótipo de reduzir a identidade de pessoas que são LGBTI, mais em Brasil, por exemplo, à sexualidade, como se não tivessem identidade, como se não tivessem, inclusive, origem, identidade étnico-racial, deficiências, por aí vai. Então, os estudos são, ainda, nós entendemos, muito escassos com relação à saúde mental. E aí, nós resolvemos investigar, dentro do campo da saúde mental, alguns transtornos para entender melhor, dentro do cenário de cada uma dessas culturas, o que havia de comum e o que não havia dessas diferentes populações que têm diversos nomes. Quando eu falo mulheres trans, travestis, por exemplo, na Índia, a gente estava dialogando com as rígidas, por exemplo. Seriam como a gente chamaria as mulheres trans, travestis, no Brasil. E por aí vai. Então, nós investigamos a ansiedade, depressão, transtornos de estresse pós-traumático e suicidabilidade, considerando os fatores de cada cultura e a partir de aplicação de questionários que medem dos indivíduos esses quatro fatores. e foi importante porque é uma pesquisa tanto para compreender para associar e poder explicar por que determinados transtornos eram mais presentes do que outros. Houve a aplicação dos questionários, mas também grupos focais para entender o discurso das pessoas e o que elas relatavam. Então, nós já publicamos os resultados do estudo piloto, nós estamos agora na fase que foi, infelizmente, atrasada também por causa da pandemia da COVID-19, nós não podemos começar ainda, particularmente no Brasil, mas estamos focando no Brasil, no Quênia e no Vietnã. Nós vamos coletar dados dos três países agora, mas de forma mais ampla do que da primeira vez. A ideia é cobrir, por exemplo, no caso do Brasil, todas as regiões do Brasil. É uma amostra bem significativa, o que é um grande desafio, falo enquanto coordenadora, porque, diferentemente do Quênia e do Vietnã, o Brasil é um continente, então essa é a nossa pesquisa, basicamente, posso aprofundar sobre ela. Jaqueline, o que você identificou de traços tipicamente brasileiros nessa pesquisa? Apesar do... O Brasil é o país onde mais se matam pessoas transexuais, no caso, por exemplo. é onde mais se registram assassinatos, isso eu posso afirmar, são os dados que a gente dispõe. Então, uma coisa que é interessante, comparando, porque é um estudo comparativo, isso ajuda a entender essas diferentes particularidades dos países. O Brasil, particularmente, ele, mas isso já era uma tendência que a gente tem a partir dos dados até da própria Organização Mundial de Saúde, ou de OMS, a gente já acompanhava isso, ele é um país em que as pessoas são extremamente ansiosas, tem um grau de ansiedade muito grande no Brasil, mais do que outros países. Isso nessa pesquisa se manteve, um grau de ansiedade muito alto. Depressão não foi tão grande, os dados mais agravados foram no Quênia, aliás, o Quênia tinha dados e, particularmente, a diferentes populações muito difíceis. Um dado que eu acho que tem a ver muito com essas notícias de violência é do transtorno de estresse pós-traumático. Nós também aqui temos muitas, não só notícias de violência, mas experiências de violência física no Brasil. Diferentemente da Índia, que, por exemplo, eu posso te garantir 90% das rígidas, como eu falei, das mulheres trans, travestis da Índia, elas não conseguem alugar uma casa, não conseguem, são despejadas por serem rígidas e são obrigadas a viver dentro da comunidade das rígidas, que é uma comunidade tradicional, tem 5 mil anos, ok? Então, tem as características que existe, acontece aqui, mas não é tão comum. Aqui existe, no Brasil, mais a organização social. Então, diferentemente, por exemplo, quando eu pergunto para alguém do Quênia se ela deixaria de ser quem ela é por causa da discriminação no país, e o Quênia tem políticas institucionais de perseguição à população LGBT, vocês devem saber que tem uma legislação que é discriminatória contra minoria sexual e gênero lá, então é legal, é institucional, é um enfrentamento internacional e nacional contra isso, e, então, lá, a maioria diria que sim, deixaria de ser quem é, ser LGBTI, só por, em função dessa realidade. Aqui não, aqui é muito poucos, muito poucos deixariam de ser. então existe um apoio comunitário, por mais que seja necessário no Brasil, muito maior. Há, apesar disso, a ansiedade e o terror causado pelas notícias e que apontam para esse risco pela questão, eu analiso, e aí uma análise minha, em função da visibilidade desses danos e porque a população aqui está num estágio de relações intergrupais diferente, por exemplo, da Índia. Aqui nós, é muito naturalizado particularmente para a população trans no Brasil, o direito a acesso a qualquer espaço social, a qualquer campo. Isso é uma luta, não é questionado se a população pode ou não, o desafio é se está havendo acesso. É diferente na Índia, onde muitas vezes as rígidas, elas já ficam satisfeitas porque tem um projeto num determinado hospital em Hiderabad que aceita elas. Entendeu a diferença? Entendi. Então, nós temos muitos avanços no Brasil, obviamente muito avançar e a nossa particularidade é principalmente de forma geral ansiedade, atração de estresse pós-traumático e no campo da suicidabilidade, inclusive, os dados são muito significativos e sim em todo o mundo, tanto como a gente já sabe para a população LGBT, dentro da população LGBT, da população trans, mas o que eu identifiquei foram principalmente junto aos homens trans, tá? Então, existe muita ideação, planejamento de suicídio entre as travestis, mulheres trans e muitos homens trans executam também, tem um nível de estresse pós-traumático, também ligado à experiência de estupro corretivo, que é uma experiência também das mulheres lésbicas. No Brasil, a gente tem esses dados e o que, com relação à população bissexual, o Brasil foi o que eu identifiquei mais, bifobia, mais do que os outros países. Então, a gente pode falar que tem uns dados altos de suicidabilidade, mais do que outros países, para a população bissexual, por exemplo. E acho, a minha tese com relação a isso, tem a ver com a cultura que a gente vive no Brasil, que, eu diria que, em termos de percepção da diversidade sexual, é extremamente monossexual também. Tem uma dificuldade de entender a diversidade sexual fora dos parâmetros de heterossexualidade ou mesmo de homossexualidade. E aí, a bissexualidade que está fora desses espectros das monossexualidades acaba sendo alvo de muitas violações e dificuldades, inclusive, de se afirmar enquanto possibilidade na sociedade. Então, foram esses dados que a gente identificou. Você atende em consultório? Não, eu sou pesquisadora, sou professora e pesquisadora, eu não posso atender. No contexto da COVID, abri em alguns momentos um parênteses, que inclusive o próprio conselho permitiu nesse momento, para podermos auxiliarmos a população. Então, eu pude não só orientar algumas pessoas que eu já fazia, orientava, ensinava, mas agora também em alguns momentos busquei atender. Em função da urgência também, os atendimentos com relação à psicologia aumentaram mais de 200%. Então, a pandemia, esse contexto de isolamento, que já era esperado, a gente até estudou sobre isso, trouxeram várias questões de diversos níveis e a psicologia foi muito importante para a gente intervir, auxiliar de alguma forma mesmo que de maneira distante online. no âmbito das minorias sexuais, quais são as questões que são levadas, que podem ser levadas para uma clínica, que causam esse sofrimento psíquico que dá nessa ansiedade tão grande? Quais são as questões que chegam? Então, tudo na vida são recortes, porque a gente está falando de seres humanos, é o ser humano que procura o atendimento, que pode ser tanto na clínica, a psicologia não existe só na clínica, isso é um estereótipo que existe na sociedade, porque nós da psicologia é que temos esse dever de mudar esse estereótipo, mas a clínica é um espaço muito privilegiado para se aprofundar nos contextos de um indivíduo em particular, por exemplo, em outras áreas, na social e do trabalho, na organizacional, no hospitalar, na educacional, a psicologia já lida mais com grupos, ok? E na clínica a gente se aprofunda mais na realidade de um... Subjetividade. Exato. Em geral, Morris, qualquer psicóloga, qualquer psicólogo, o que a gente faz é auxiliar o indivíduo ou os grupos a tomarem decisões esclarecidas. Então, assim, não é para dizer o que você tem que fazer ou não, é auxiliar, ajudar como um terceiro que teve uma escuta, que treinamos uma escuta qualificada, auxiliar-lhe a tomar uma decisão esclarecida dentro do que a gente coleta da sua realidade. Então, quando o ser humano chega, é importante ele na sua pluralidade. E, historicamente, como a gente conversou no começo, como a formação em psicologia, ela historicamente foi extremamente eurocêntrica, inclusive negando outras formas de cuidar de saúde mental não europeias, por exemplo, eu participo de um livro sobre saúde mental que são colegas africanos. Você vai ver que na realidade africana, tradicionalmente, se confunde, como era também na Europa, a prática religiosa com a prática de cuidados em saúde mental. Isso existe ainda hoje no senso comum do brasileiro. E que não é negado. muitas comunidades de África elas só têm atendimento de saúde mental no campo das tradições. E isso é totalmente pertinente. E, às vezes, até funciona melhor. É, porque, por exemplo, nesse campo das discriminações de forma geral, e aí entram as leituras que não abordaram as questões, por exemplo, do racismo, do machismo, da LGBTfobia e por aí vai, mas vamos focar nessas três principais. o próprio profissional não tem essa dificuldade de ver o sujeito como um sujeito. Por exemplo, uma mulher é negra, é negro, é LGBT e quer tudo isso ao mesmo tempo e quer mais do que isso. E que, como tem dificuldade de entender essas dimensões, acaba tendo um discurso que a gente chama de forma pejorativa, mas que cabe de psicologizante, sem considerar o contexto daquele indivíduo. Então, se, por um lado, desconsidera o papel do racismo, do machismo, da LGBTfobia na vida da pessoa, por ela ser negra, mulher ou LGBT, isso já é uma falha, o desafio é compreender melhor essas dimensões, então, é uma formação que não tem que ser específica para aquele indivíduo. Na verdade, qualquer pessoa tinha que ter uma formação cidadã, porque a gente vive numa sociedade plural, uma sociedade, inclusive, que a maioria das pessoas são mulheres e negras, né? O Brasil. Brasil, mas esse é o primeiro problema, falta de formação para entender a natureza... Problemão, problemão. Problemão, é um problema do Brasil, um problema central do Brasil. Não é, né? Porque também o conhecimento acadêmico que é transmitido, quer dizer, Freud, Jung, Lacan, eles têm uma... Quer dizer, é universalista, mas não sei até que ponto que toca nessas questões das minorias, né? Foi um debate muito bom. Eu tenho um artigo, eu vou te indicar depois, se chama O Heterocentrismo nos Conceitos da Psicanálise, que eu explico como é interessante particularmente ser citado autores psicanalistas, como na psicanálise, ao mesmo tempo que historicamente foi extremamente retrógrada, no sentido de trazer certas concepções sobre gênero e sexualidade que foram perniciosas para a população LGBT, não preciso nem falar para mulheres, né? Tipo o quê? Tipo o édipo mesmo? Olha, por exemplo, o questionamento do Freud sobre não compreender o que quer a mulher, e por aí vai. A grande questão, inclusive a filha do Freud e outros pesquisadores são mulheres psicanalistas, nessa história da psicanálise que tem trazido uma perspectiva mais inclusiva. É conhecido, por exemplo, uma história de autores, por exemplo, de pesquisadores conhecidos que são extremamente transfóbicos e a própria percepção sobre a homossexualidade que foi LGBTfóbica, né? Durante muito tempo. Apesar disso, no artigo que você vai ver, eu vou te mandar, você vai ver o próprio Freud que foi tão referenciado para justificar LGBTfobia na prática terapêutica, ele tinha posicionamentos extremamente inclusivos. Ele recebeu a mãe de uma menina homossexual, fez uma carta muito bonita, então, assim, são paradoxos que existem, mas existem, fazem parte desse processo de formação dessa, eu diria, mais arte, que é psicanálise, eu sou psicóloga, ok? Então, assim, não se confunde necessariamente psicanálise com psicologia, mas óbvio que a psicologia se alimenta demais bastante da psicanálise. Então, a gente tem avançado mais nos últimos tempos nesse reconhecimento do papel dessas diversidades e da importância de entendê-las. Só que aí entra um segundo ponto que eu queria destacar, isso é um lado, o outro é um problema que existe de reduzir as pessoas, o ser humano que eu falei, esse ser humano complexo, reduzi-lo a certas marcações da sua identidade, como, por exemplo, quando a gente fala de como atender a pessoa LGBT num consultório, já errou se achar que a pessoa é só LGBT, porque ela não é só LGBT. Não importa se for um homem branco, cisgênero, supostamente hétero, ele é adverso. Então, eu tenho que considerar ele, inclusive, nessas dimensões do privilégio. E aí, eu tenho que entender essa pessoa LGBT na sua pluralidade, se ela é uma pessoa branca, é uma pessoa negra, indígena, é uma mulher, é um homem, é uma pessoa não binária, onde que ela mora? Qual é o contexto histórico dela? Não tem fuga. Nós vamos entender sempre o ser humano na complexidade. E temos que entender, senão a gente vai reduzir ele aos estereótipos que a cultura atribui ao sujeito. Eu não posso entender o sujeito só como uma pessoa negra ou só como uma mulher dentro dos estereótipos que a cultura construiu para negros e mulheres, ou LGBTs, ou indígenas, ou mesmo homem, branco. Então, a gente tem uma marcação necessária de conhecimento e de conhecimento não só das categorias, mas também do indivíduo a fundo, e entendê-lo na sua complexidade, não desconsiderando a sua diversidade, lembrando que diverso todo ser humano é, mas reconhecendo essas particularidades e aplicando. O que acontece historicamente nas práticas de saúde mental, muitas vezes, científicas, na psicologia, nas diferentes áreas por si, é uma desconsideração dessa diversidade, como se essa idealização de um sujeito universal funcionasse, e a gente sabe que não funciona nem para o suposto sujeito universal. Quando fala de identidade de gênero, a gente pode ter vários nomes para como as pessoas se identificam, e pode nem ter nome, geralmente nem tem nome. Na nossa cultura, a gente, por exemplo, tem a identidade de travesti, já é um homem que existe há séculos, que a gente está falando de identidade de gênero. Quando a gente fala de identidade de gênero, acho que é importante compreender, está falando exatamente como você trouxe, é uma atitude individual frente a esse construto social que é gênero, então você se identifica ou não. As pessoas geralmente não buscam um consultório para se questionarem por que elas são cis, por que elas se identificam com o gênero que foi atribuído, porque a própria cultura não questiona isso, ela já espera que você se identifica com o gênero. É importante isso. Então, de forma geral, independentemente dos nomes que as pessoas tragam, o grande, quando a pessoa procura a clínica, obviamente não é em função de uma dúvida da identidade dela, porque a gente não vai poder dizer para ela qual é a identidade dela. Se a gente seja uma violação ou é uma desinformação da profissional ou do profissional, o que a gente vai é indicar possíveis caminhos, ela já vai ter algumas pistas, porque ela vive a nossa cultura, ela domina a nossa linguagem, ela pode não conhecer grupos, por exemplo, que já tem trabalhado dentro, por exemplo, aí focando na identidade de gênero, na transgeneridade, aí tem vários nomes, como eu falei, travesti, homem trans, mulher trans, pessoa não binária, e por aí vai, se fosse, por exemplo, eu falei outro dia para uma jornalista, se ela fosse para o Estado de Nova York, na cidade de Nova York, lá eles catalogaram dezenas, ela tem dezenas de opções de nomes para quem ela é, nesse campo da identidade de gênero. Então, em geral, a dúvida das pessoas, e é mais rara a dúvida sobre essa identidade, mas óbvio que ela existe, e o nosso desafio é mostrar que existe um mundo para isso, a pessoa profissional de psicologia, ela precisa conhecer um pouco mais, auxiliar a pessoa, se informar, e se ela quer se identificar ou não, ela pode querer não se identificar, por exemplo, e isso faz parte também. Tem muitos... A questão não é a identidade em si, mas sempre é como a sociedade cultura lida com essa identidade, porque ela já foi identificada, entendeu? se a sociedade não identificasse, se a cultura não identificasse, como é que ela ia identificar aquilo? Tem muitos analistas e psicólogos sensíveis a esse assunto? Olha, Maurício, felizmente, cada vez mais sim. Felizmente. O que falta, o que eu sinto falta ainda, é uma formalização dentro da academia de forma que os currículos tornem obrigatória, isso eu acho que não teria que ser só na psicologia, teria que ser em qualquer área de formação, na verdade, essa educação para a diversidade deveria ser desde a creche, desde a educação infantil, isso que seria o ideal. mas particularmente com relação aos profissionais com ensino superior, todo curso deveria ter uma formação no currículo sobre gênero, sobre diversidade, de forma geral, étnico-racial, já já tem legislação a respeito sobre sexualidade, e esse é o grande desafio, mas para isso a gente tem que mudar o currículo, e a particularidade, a psicologia, a gente ainda tem uma abertura maior para trabalhar essas questões, mas outras áreas não, ou elas só abordam de forma pontual, por meio de uma palestra, ou às vezes uma leitura, uma coisa muito superficial, então o grande desafio é esse, é como a gente muda esse currículo, como a gente faz formações que tornem obrigatória essa formação também no campo da diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, dentro da formação, e falando da psicologia, isso envolve também a própria composição do corpo docente, a gente tem que mudar a forma como o corpo é o corpo docente, senão a gente entra na questão das ações afirmativas, senão a gente vai continuar mantendo esse padrão, que em geral, a pessoa que é professora de psicologia é uma pessoa branca, uma pessoa que pode ser até lésbica, gay, bissexual, mas raramente você vê professoras trans, isso principalmente até na psicologia, que ainda tem uma abertura maior, mas então, esse é o grande desafio, a gente precisa mudar também esse corpo docente, esse currículo, para que a gente tenha uma formação que não dependa só de leituras, que muitas vezes, inclusive que eu te mostrei, sou professora de psicologia, homofobia, ele é de experiência de décadas, mas dificilmente no Brasil algum curso tem ele na formação é um ou outro e às vezes não é na psicologia, então, o desafio é uma formação mais consolidada e que os corpos, os docentes, ou seja, as instituições tenham essa preocupação não entendendo esse tema como tema que é só interessante no mês do julho, LGBT, ou no dia da visibilidade trans, ou no mês internacional das mulheres, mas que seja uma pauta presente sempre, debater gênero, sexualidade, identidade étnico-racial e para isso precisa de uma mudança de perspectiva porque em geral na formação se coloca como aquilo que é o parênteses e ainda se continua vendo o homem branco e gênero supostamente hétero como se fosse universal. Você decide mudar de nome, a pessoa muda de nome, qual o impacto que isso tem em termos de identitários? Então, a identidade vem antes do nome, então o nome vem marcar uma posição da pessoa frente a uma escolha de como ser reconhecida. Há uma consequência, não é? É, porque pode ter gente que não queira mudar o nome, pode ter gente que queira, depende do nome, depende da própria pessoa. Então, em geral, na nossa cultura, e bem da cultura brasileira, os nomes são, em geral, bem marcadamente masculinos e femininos. Então, uma mulher trans, uma travesti, ela, obviamente, tem muitas situações de constrangimento por ter um nome de registro masculino e vice-versa para um homem trans. Então, ela, isso já é uma prática para qualquer pessoa que quer mudar o nome, não é só das pessoas trans, de algum constrangimento e que, dependendo dos recursos, hoje, felizmente, em função do Supremo, do STF, existem os caminhos, foi garantido esse direito da identidade de pessoas trans, então, é mais fácil retificar. Em geral, uma grande questão, o grande desafio, às vezes, é a burocracia para a mudança do nome. E essa aventura das pessoas de qual nome seria mais interessante para me reconhecer, se é uma versão do meu nome de batismo ou se é outro nome. Na cultura travesti brasileira, isso é até uma experiência antiga, às vezes, se adota até o nome da mãe, a mãe que, no caso, é a mãe que criou a travesti que orientou a menina. É uma tradição antiga, então, a própria cultura já ensina e dá vários caminhos sobre a questão do nome, não é tanto um problema de clínica. como têm chegado as narrativas sobre a pandemia do Covid, não é? Sim, então, para a população LGBT aumentou... Esse dilema, por exemplo, teve um menino que me chamou a atenção, ele mora na zona oeste aqui do Rio e ele mora com a mãe. Então, como ele... E são cubículos pequenos, estou falando de uma população bem carente. então, muitos já se sabem, tiveram que ficar nas casas com os parentes em espaços às vezes muito fechados e as pessoas já sofriam discriminação ali. E com esse contexto de ter que ficar permanentemente, isso aconteceu também com muitas alunas que mulheres cis que têm relacionamentos heteronormativos, elas sofreram muito com situações de violência, porque estão a todo momento com agressor. Então, imagina com a população LGBT, como ficou a questão de estar a todo momento com a pessoa que já tem discursos LGBTfóbicos e que, ou às vezes, por exemplo, eu tinha que atender a pessoa e a pessoa, ela simplesmente tinha que falar questões da vida dela do lado quase, da mãe, do pai, da pessoa que às vezes era violadora. então foi uma linha muito sutil nesse contexto da COVID, muito sutil, muito perigoso, muito desafiador também, porque, veja, essa é a diferença de você fazer um atendimento clínico num consultório e fazer um atendimento online, que às vezes a pessoa está do lado ouvindo a outra. então foi um desafio muito grande e ainda é. Muita gente só começou até de atendimento psicológico, agora online, mas isso é um grande desafio. A gente tem normatização na psicologia, como eu falei, conseguir essa liberação para poder fazer um atendimento para além do trabalho docente em função do contexto da pandemia da COVID-19, mas, de forma geral, não é o ideal. Então, a gente também, na psicologia, tem que repensar essa lógica do consultório, porque como é que a gente vai atender tanta gente em contextos precários, é um desafio mesmo de levar um consultório para o plano na rua ou um consultório que não só conheça essas questões LGBTs, as questões da diversidade sexual, de gênero, de discriminação, mas também os contextos sociais, econômicos, essas particularidades, é um desafio muito grande. Saiu uma pesquisa dizendo que o número de assassinatos aumentou 41% na pandemia, não é? Sim, como eu falei, os registros aumentam, eu acho que ainda são poucos, porque, na verdade, como tudo que a gente tem no Brasil, tem a pouca subnotificação. Então, isso é uma questão também, ou se a pessoa de fato considera que reconhece que ela é alvo de uma violência, se ela reconhece que aquela violação não é digna, que ela tem que buscar os direitos, ou se ela tem como. Às vezes, a gente tem potência e é particularmente interessante falar a partir do Rio de Janeiro que a pessoa vive num contexto que, às vezes, ela está no meio da milícia. O violador pode matá-la. E não só em geral o parente, mas também a própria comunidade pode estar envolvida. Então, é uma situação bem complexa mesmo, muito desafiadora. Os organismos de Estado não estão preparados para pensar fora dessa lógica do atendimento no local. Então, tem um grande desafio de forma geral para essas questões. Eu tive uma aluna que não foi nem uma questão de violência. Teve situação de violência doméstica, teve situação, como eu te falei, de consultório, de consultório, da pessoa ter que falar na frente da mãe e situações que a gente busca evitar, mas acontecem. E situação, por exemplo, que são violentas, mas que gera as pessoas não bem, de aluna que ela não podia ver TV, porque a única TV da casa só podia assistir o marido e o filho. Ela só podia fazer aula no computador na dispensa. Então, a gente está falando disso. Esse governo atual, o governo Bolsonaro, o que ele representa para as minorias sexuais? Então, Maurício, não é nenhuma novidade, não são nenhuma novidade as práticas do governo Bolsonaro, porque faz mais de 30 anos, enquanto parlamentar, inclusive, parlamentar eleito e reeleito deputado aqui pelo Rio de Janeiro, que ele tem discursos machistas, racistas, edifícios públicos. Isso é uma marca da campanha dele, ele foi eleito em função disso. Então, a eleição dele foi uma tristeza gigantesca, foi realmente um baque para a população LGBT em reconhecer, acima de tudo, que a população brasileira elegeu uma pessoa que era explicitamente LGBTfóbica. E muitos, com um discurso de que, muitos, inclusive, se dizendo não LGBTfóbicos, mas LGBTfóbicos, mas que o discurso do presidente era apenas brincadeira, que era apenas uma brincadeira. Então, a gente vê a consequência hoje desse projeto, que não é de hoje, um projeto de morte, de genocídio, de exclusão, mas que, curiosamente, é mais elaborado do que às vezes as pessoas pensam. Por exemplo, você vai ver no governo federal o Ministério da Mulher. A questão é qual mulher, qual mulheridade está sendo defendida ali? Fundação Palmares, que mantém a nossa cultura afro-brasileira. Mas qual é a perspectiva da pessoa negra que está dirigindo a Palmares, que exclui, inclusive, pessoas negras que não se vinculam à sua orientação político-partidária e ideológica. Inclusive, temos escritaria LGBT nesse governo. Tem escritaria LGBT. Mas, quando houve uma reunião no Mercosul ano passado, essa escritaria LGBT foi para lá e adotando a posição do governo brasileiro não acatou que formalmente os documentos utilizassem os termos crime de ódio para a LGBTfobia, nem os termos orientação sexual e identidade de gênero nas documentações oficiais. Então, também existe esse desafio daquelas pessoas que são de grupos historicamente discriminados, que fazem parte do governo, mas que o apoiam. Então, o grande desafio é esse. Esse sentimento de frustração e eu vi muitos no período depois da eleição eu já tinha recebido muitas tentativas de suicídio, suicídio, um grau de depressão que aumentou muito. Então, essa pesquisa, por exemplo, do Smyers, de saúde mental que eu fiz no mundo, tenho certeza que a gente fazendo deste momento de novo, eu vou identificar muito mais grau de depressão para a população LGBT no Brasil. No mundo, as pesquisas não apontaram tanto isso, aumentaram mais para a população em geral, aumentam os dados de alcoolismo, mas eu acho que valeria uma pesquisa aqui no Brasil, algumas entidades como o Vote LGBT coletou alguns dados de aumentos de empregabilidade, de relatos de estresse, que tem a ver com estresse percebido, e o que as pessoas elaboram, o que elas querem dizer quando falam depressão, ansiedade. Então, aumentou muito o sofrimento da população LGBT no Brasil. No entanto, você comentou que o Brasil se destaca por ter apoio comunitário e institucional às minorias, isso é importante. Sim, o apoio, como eu falei, é dos grupos sociais. A gente teve do poder executivo, principalmente na época do... No período dos governos, começa o governo da FHC, mas principalmente no governo Lula, uma institucionalização dessa movimentação social, mas historicamente são os movimentos LGBT, as entidades, os grupos coletivos que dão esse suporte. A gente tem entidades históricas aqui no Brasil. Por exemplo, a Turma OK aqui no Rio de Janeiro, Grupo Somos, movimentações importantíssimas, que são da sociedade civil. Tivemos esse retrocesso agora do poder executivo e avanços do judiciário. Quando, por exemplo, como eu falei, o Supremo Tribunal, na ausência de posicionamento do Congresso Nacional, ou seja, de um legislativo que nós temos que é extremamente retrógrado, que não é de hoje que ele é retrógrado, mas ele aprofundou o fundamentalismo religioso-político e o extremismo de direita, ele não aprovou nenhuma legislação que proteja a população LGBT. Então, o Supremo Tribunal Federal teve que aprovar o direito das pessoas a trazer identidade com a retificação do registro civil diretamente nos cartórios e também criminalizou a homofobia e a transfobia equiparando elas ao racismo. Então, foi necessário essa judicialização pela inação e muitas vezes pela ação como eu citei aqui LGBTfóbica do próprio executivo, quando não do legislativo. Jaqueline, para encerrar, porque eu acho que foi um contexto bem interessante essa conversa, eu queria ouvir um pouco do teu próprio percurso. Quem é você, em poucas palavras? Quem é você? Ah, eu vou chutar uma coisa criativa aqui, é difícil agora, mas eu sou Jaqueline Gomes Jesus, sou uma carioca nascida em Brasília, ou uma candanga que vive no Rio de Janeiro, eu venho de uma família, uma família negra, uma família de migrantes que construíram Brasília, sou uma psicóloga, uma mulher trans, negra, que cresceu na periferia de Brasília, em Ceilândia, então foi uma criança também que era vista como uma criança transviada, enfrentei muitos desafios para chegar onde eu estou com a acadêmica, mas reconheço as conquistas que eu tive, e principalmente eu associo muito, Móris, essa experiência prática, porque eu comecei, entrei na universidade, eu venho de uma família de professora, minha mãe era professora, então eu já tenho uma experiência de leitura, de educação desde a infância, e meu pai trabalhou na Universidade de Brasília, minha mãe foi a primeira pessoa da família que se formou na Universidade de Brasília, então minha avó morava em frente à Universidade de Brasília, então eu tenho uma ligação muito forte com a educação, com o ensino superior, com a universidade, eu entro na universidade em 1996, faço minha primeira graduação, e o movimento social conheço já no ano seguinte, 97, então minha articulação é muito próxima do movimento social, com a academia, mas também com a gestão, eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília, sempre articulei com os diferentes movimentos sociais, principalmente o movimento negro, o movimento feminista, e nessa área da gestão, participei da construção da política nacional de atenção aos servidores, aos servidores públicos federais, por meio do Ministério do Planejamento, fui relatora técnica da área de saúde mental, da política de saúde dos servidores públicos federais, então tenho essa trajetória, que vem acadêmica, militante, de uma militância dos anos 90, uma militância que vem de ONG, que vem dos encontros, dos grupos, é um pouco diferente da militância atual, que é muito autoral, às vezes até uma coisa que eu digo, ela é muito eutivista, ela é muito interessante, é muito acessível para as pessoas, mas eu fico com dúvidas se ela gera política pública, mas é uma experiência minha dos anos 90, e também como gestora, que já trabalhei na coordenação em presidência de diferentes grupos, como no Ministério do Planejamento, fazendo a política, fazendo a gestão do sistema de cotas para negras e negros, da Universidade de Brasília, fazendo tudo isso, e atualmente sou presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, da ABEC. Inclusive, te convido, a gente vai fazer nossa live de 20 anos da associação, agora dia 28 de junho, às 20 horas da noite, horário de Brasília, no Instagram da ABEC. Então, está convidado também. O Perspectiva de Futuro é boa? Olha, e essa é a grande pergunta. Olha, eu acho que, infelizmente, nem todos vão sobreviver. Eu converso isso muito com o meu marido. Nós temos que pensar qual foco nós vamos dar para cuidar das pessoas, primeiro cuidar da gente. Como a gente vai sobreviver, como a gente vai se cuidar nesse contexto, não só da pandemia, mas de tudo que nós temos vivido, não só, inclusive, no Brasil, mas no mundo. A gente vive um problema também político, social. A pandemia chegou no Brasil e no pior momento social, econômico e político possível com o governo federal que nós temos, mas não só isso. Eu moro no Rio de Janeiro, então, basta ver o que acontece aqui na cidade, no Estado, a violência histórica, estrutural, como é que a gente enfrenta isso. e o problema mundial, o problema do meio ambiente, das relações mesmas, internacionais, econômicas, isso é extremamente triste, mas o que nos dá, o que me dá particularmente esperança é lembrar das ancestrais, da nossa ancestralidade, de quantas mulheres negras, minhas ancestrais, indígenas, LGBTs em outras épocas, que não podiam nem se falar o nome, resistiram. Então, acho que a saída não é para a gente, nos governos, nas grandes estruturas, não é a ilusão de que uma multinacional vai te salvar ou a propaganda, mas é exatamente construir formas de sociabilidade e caminhos de comunicação e formação de comunidade, e comunidade dos pequenos grupos, do que eu posso fazer sendo professora para aqueles dez alunos que estão esperando lá na aula agora, de como eu posso impactar a vida dessas alunas, as pessoas que eu te falei e que eu atendo, e também por meio do seu trabalho, do jornal, como a gente consegue trazer outras perspectivas para pessoas que às vezes não vão ter esse, não tem como, ter esse diálogo direto com a gente. Então, tem um papel social importante aí que eu acho que o jornal faz, que o meio de comunicação faz, que é abrir caminhos. Então, é nesse sentido que isso que me traz esperança, é a nossa micropolítica, a nossa ação, o pouco que a gente pode fazer como professora, que eu acho que é o que muda o mundo, né? que eu acho que é o que muda, teve muda, que é a noite, e, lembre, a noite. Fui? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL